Tá fugindo, Alejandro? Não, eu não sou o Alejandro. Eu sou uma vieja amiga de uma amiga, de uma amiga dele. Eu sou o Alejandro. Ô safada, eu quero meus cupons. Devolve meus cupons, ô safada. Alejandro, cadê minhas perucas, cara? Eu vou dar na tua cara e vou ficar sem falar com você durante 30 anos, hein? Eu não tenho nada a ver com a peruca, com os cupones. Eu prometo, acredita em mim, eu sou uma cubana inocente. Você pode provar que não foi você que pegou? Podem acreditar, o cubano tá falando a verdade. Quem são vocês? Não, pode ser, só pode ser Corme Damião e Dou U. Eu prometi esse ano da doce de Corme Damião, não dei, eles vieram aqui me perturbar. Tem nada disso, Tereza? Não. Esses aqui são os meus amigos detetives internacionais maravilhosos, poderosíssimos. Inclusive, ó, acharam minhas perucas. Espera, antes a gente precisa contar como a gente resolveu esse caso. Ué, mas não é óbvio, gente? Vocês perseguiram ela errando, descobriram tudo, descobriram até os esconderijos dele e acharam tudo. Nada disso. O cupano bigodudo é inocente. Nós encontramos as perucas no box do seu chuveiro. Esqueci completamente que eu tinha colocado minhas perucas pra tomar banho. Obrigada. É mesmo, gente, vocês são maravilhosos. Tá totoquinha, né, Vedo? Tá totoca. Tô louquinha. E também encontramos esses cupons aqui dentro dessa calça que tava na máquina pra lavar. Esqueci, linda, que eu botei meu escupão no bolso da ca... Coisa linda, princesa linda de titia. Menina, tu fez farolfeiro? Que tu não fez, tu lembra muito ela. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Sabia, garota. Podia dizer que tu ia ter saído de mim. Minha cara. Virem, virem. Eu sou inocente como um bebê. Não, 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 nina, não. Nem tão inocente assim. Você tem culpa de uma coisa bem pior. Rubana, se for alguma coisa contra mim, você fala agora. Calma, seu Tereza. Calma, calma. Vou parar por causa das crianças. As crianças que me acalmaram. Por brigar. Vou parar porque as crianças me parou. Eu vou contar o que aconteceu. Na verdade, você quebrou a estátua do faraó. Estátua? Que estátua? Essa estátua. E foi graças a essa estátua ter sido quebrada que se espalhou um azar imenso pelo mundo todo. Está bem? Está bem? Está bem, já quebrei essa estátua. Está bem? Da Nádia. Não contem para ela, por favor. Não contem que ela é muito mal. Mas relaxa. Relaxa que a gente se protege. A gente está junto. A gente dá um golpe de capoeira nela. Ah, aqui, ó. É só passar essa super cola na estatueta que o azar vai passar. Você está vendo? Que criança inteligente. Ai, que lindos. Então, podemos ir para casa. Mais um mistério resolvido para os... Detetives do Prédio Azul! Ah, então vocês são os famosos detetives do Prédio Azul. É, o Severino, porteiro de vocês, é cliente fiel das minhas quentinhas. Ah, é verdade. O meu tio sempre fala que ele adora as quentinhas da dona Jo. Ai, que bom. Mas, peraí, definitivamente, o que vocês estão fazendo aqui nas Arábias? Peraí, o que vocês estão fazendo aqui nas Arábias? Não, a gente não vai contar essa hora. Não assiste no Globoplay, o primeiro e o segundo episódio. Titia colocou uma bota aqui em meio, está machucando o pé. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora para casa também, sim.